Oink, 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 oink. Oh, queres que eu te pegue ao colo? Oink, 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 oink. Anda cá. Oi, és um porquinho bem pesadinho. Queres ajuda, Buts? Não, eu consigo. Eu consigo. O porquinho é muito pesado para o carregar até ao celeiro. Temos que arranjar alguma coisa para levar o porquinho. Estão a ver alguma coisa que nos ajude a levar o porquinho? O que é que podemos usar? O carrinho? O carrinho! Boa ideia! Podemos pôr o porquinho no carrinho. Vamos, Buts! Vamos levar o porquinho para o celeiro. Vamos! Oh! Oh, não! O carrinho está a andar sozinho. Para que lado foi? Por ali? Oh, não! Oh, não! O carrinho vai em direção ao portão. Está ali o esquil do Tico. Temos que dizer ao Tico para abrir o portal para o carrinho passar. Oh, não! O Tico e o Brininho do Quino Marado. Vai desigual a volta, vocês dois. No cemitério. E aí? Você desesparação ao Tico, com conta com cinco doua? Sendo tanta forma para abrir o porquinho de quando levamos levou numa garoja no soléio, a garoa da Tico não é para tu apontar contigo? Recordo, você era muito para sempre. Adeus, vocês dois. Assim, a Dora e o Bute sentirão falta de um estilo Tico e do primeiro porquinho. Fim!